Olá pessoal, você que segue o canal, hoje eu vou fazer uma lapidação da encomenda que eu tenho. Eu vou lapidar um topázio azul, esse é um topázio que já está torneado, feito o rodízio. Essas pedras são assim, topázio, olha o topázio como que é. Esse topázio, ele tem muita inclusão, só que o que eu aproveito nele aqui? Aproveite porque ele é bicolor, ele é azul com toque esverdeado e olha, ele pode ver que tem um toquinho de rosa. Então é diferente, é um topázio que você precisa aproveitar o máximo dele. Um topázio desse tamanho aqui, quando eu vou cortar, se ele der um aproveitamento, igual essa aqui já está com o primeiro corte do pavilhão, 6 milímetros essa pedra, já estou no lucro. Esse aqui está pré-formado, pré-formado é o que? É só serrado. Você serra, tira as inclusões, alguma coisa, porque o topázio imperial, ele já é difícil de você achar um que não tem inclusão dentro. Olha o tanto de inclusão que tem dentro. Então, daí depois eu vou trabalhar aqui para tirar o máximo e aproveitar o máximo também, porque isso aqui é raro. Isso aqui para você que está começando, que é a crivagem do topázio, onde ele trinca. Então, toda pedra que trinca, você tem que deixar essa trinca do lateral, assim, do lado. Se você aproveitar aqui nesse topázio, que é uma pedra de 2 ou 3 milímetros, está bom. Então, vamos começar. Porque existe esse transferidor de DOP para centralizar. Só que eu quase não uso, porque eu preciso de pressa, eu preciso fazer com bastante frequência. Então, para quem tem muita paciência, que vai usar essas ferramentas aí, para quem está começando, é muito importante isso dali. Para você que não tem prática de centralizar uma pedra dessa ainda. Mas, com o tempo que você pega a prática, você já não vai usar aquela e nem o cachimbo. Eu vou começar no 96, essa pedra. Mas dá para você fazer no 48. Aqui é uma dica para várias pessoas que pediram. Essa outra parte é para você regular os graus. Existem várias catracas desse tipo aqui. O sistema é o mesmo. E esse daqui é para você ajustar os graus. Pronto, deixei aqui onde eu preciso. Essa aqui tem a dureza 8. É o topázio. Bem dura. Só que tem partes que gasta com mais facilidade. Tem que tomar muito cuidado. Então, vamos começar. Para hidratar o disco, eu uso um disco 600 um pouco usado. Senão, ele vai deixar risco na pedra. Ou o 800. Eu vou jogar para hidratar. Joga um pouquinho de água aqui e pronto. Está hidratado. E deixo os pingos do jeito que está ali. Esse é um vídeo mais informativo. Agora eu vou trabalhar um pouco. Depois a gente fala mais. E aí E aí Todas iguais. Com o mesmo corte. Três topázio. Um berilo heliodório. Eu fiz 16 facetas. Agora eu vou fazer mais 8. Em cada uma. Depois mais 8. Essa é a parte do pavilhão. Isso aqui se chama-se pavilhão. Essas pedras vão ficar assim. Tem muita coisa para explicar. Estou preparando um curso para vocês aí. Então eu parei em 90. Eu comecei em 96. Terminei em 90. Então agora Eu vou fazer na parte aqui do index 48. Vou colocar no número 3. Aí como eu fiz 16 facetas. Agora eu vou fazer 8. 3, 15. Vai pulando uma. 27, 39, 51, 63, 75, 87. Olha lá. Terminei. Então. Para quem não sabe. O certo é marcar no papel. O grau das primeiras facetas. O grau da segunda faceta. E o grau da terceira faceta. Agora eu vou tirar a pedra. Então mostrar elas. Para vocês. E dar uma limpadinha. Mostrar as facetas do pavilhão. Descolar. Virar. Centralizar. Fazer do outro lado. Vamos colocar no gelo agora. Coloca sempre em cima de um pano. Porque ela está muito congelada. Quanto mais gelada. Mais seca a pedra fica. Mais fácil de quebrar. Pedrinha está aqui. Colar ela. As outras. Eu já colo aí. Então vamos colar ela. Aí catou. Nota. Tchau. 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 Então ficou pronta as pedrinhas, agora eu vou fazer o polimento. Eu vou fazer o polimento. Eu acabei de lapidar, como que é, olha o desenho, é só uma folha, uma de travessada em cima da outra. Muito obrigado. Eu vou fazer o polimento. Vou deixar aqui uma meia hora. Eu vou fazer o polimento. 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 E a filha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto